Já vamos passar, então, para a correção da nossa prova, da nossa P2. Sintam-se à vontade para perguntar. Tá ok. Vamos compartilhar. Coloquem em tela cheia, pode ser que estejam menorzinhos. Não, não. Que esteja menorzinho. O nosso quadro. Está na P2 aí para vocês? Sim. Ok. Então, pessoal, essa primeira questão era uma teórica. A gente fez umas bem parecidas em aula, na correção das atividades. Tinha parecidas na apostila. E essa dizia o seguinte, uma carga elétrica pontual que está colocada em um ponto P, como mostra a figura. Então, nós temos uma carga aqui, uma carga positiva, colocada nesse ponto aqui assim. Está aqui nossa carga P. Os pontos que se encontram no mesmo potencial elétrico são respectivamente. Então, para saber se é o mesmo potencial elétrico, os pontos têm que estar a uma mesma distância dessa carga aqui. Professora, a questão que está aparecendo para a gente é outra, do campo elétrico uniforme. Ah, então, viu? Estou compartilhando outra coisa com vocês. Deixa eu compartilhar outra coisa. Eu disse que eu estava compartilhando outra coisa. Eu compartilhei a P2. Eu quero compartilhar a minha P2 no quadro. Obrigada, tá? Agora foi, né? Ok. Está aqui. Então, uma carga elétrica pontual que está colocada em um ponto P, como mostra a figura. Essa foi a primeira questão da prova. Não me lembro se eu botei, eu não botei para embaralhar as questões, tá? Então, os pontos que se encontram no mesmo potencial elétrico, para ter mesmo potencial elétrico, tem que ter mesma distância, porque o potencial elétrico, ele é o quê? É K, que é a constante, depende da carga geradora, né? E da distância. Então, para ter o mesmo potencial, tem que ter exatamente a mesma distância. E aí, a gente começa a contar, né? Por exemplo, para fazer a distância do 4, é essa distância aqui, ó. Para fazer a distância do 2, é essa distância aqui, ó. A distância do 3, são 3 quadradinhos. A distância do 2 é diferente do 3, a gente percebe, porque é uma diagonal. A distância do 4 também é diferente, é uma diagonal. A distância do 1 aqui, ó, equivale a 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, a distância do 1 é 5 quadradinhos. A distância do 3, é uma também que a gente sabe que é 3 quadradinhos. A distância do 2, a gente poderia encontrar por Pitágoras, mas a gente sabe que aqui não vai dar uma conta exata, ó. Porque é 3 quadradinhos 1 e 2 quadradinhos outro. Então, né, a gente pode fazer Pitágoras. A distância do 4 também dá para fazer Pitágoras. Pega esses quadradinhos aqui, que é um cateto, esses quadradinhos aqui é outro cateto. Mas a gente já vê que são diferentes a distância. Agora a gente vai ter que encontrar essa distância do 5 aqui. E aí, a gente vai fazer Pitágoras aqui, ó. Vai pegar essa distância, eu vou fazer para cima aqui, para não misturar com a do 1. Essa distância aqui, essa distância aqui, e vamos fazer Pitágoras, ó. Se a gente perceber, isso aqui é um triângulo pitagórico, que aqui para cima tem 3 e para cá tem 4. Um triângulo retângulo, que um cateto é 3, o outro cateto é 4, a hipotenusa vai ser sempre... 5. Exatamente. Então, a gente já sabe que a distância até o 5 também é 5 quadradinhos. Então, a gente descobre que a distância de 1 e 5 é a mesma. Então, a nossa resposta só pode ser 1 e 5. Então, não tinha muita conta por fazer, era mais olhômetro e análise, tá? A segunda questão, deixa eu aumentá-la de tamanho aqui, porque eu só passei elas para cá. Também era teórica e não tinha muito o que fazer análise. A figura representa uma esfera condutora eletrizada com carga elétrica total que em equilíbrio eletrostático. Dois pontos A e B estão posicionados sobre a superfície da esfera. A distância entre eles é igual a D. Uma carga de teste ou de prova, Q, é deslocada de A até B. O trabalho realizado sobre a mesma é de quanto? Pessoal, o trabalho, ele depende da carguinha e da diferença de potencial de A para B, certo? Então, o que acontece aqui? Tem diferença de potencial sobre a superfície da esfera? Não. Não, sobre a superfície da esfera, toda ela tem o mesmo potencial. Então, sobre, sobre, a superfície de uma esfera em equilíbrio eletrostático não existe diferença de potencial, tá? Isso é muito importante que vocês guardem. Ok? Então, a resposta correta, como não tem diferença de potencial, ou seja, como a DDP é zero, o nosso trabalho, consequentemente, vai ser zero. Ok? A próxima questão, então. Também era de análise de trabalho. Aqui. Também análise de trabalho. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Diz o seguinte, ó. A figura mostra as linhas de força de um campo elétrico situado em certa região do espaço. E dois pontos desse campo. O ponto A, que fica aqui, e o ponto B, que fica aqui. Uma carga elétrica positiva é colocada em repouso no ponto A. E pode ser levada até o ponto B, seguindo qualquer uma das trajetórias. A trajetória 1, que ela vem pra cá e depois pra baixo. A trajetória 2, que ela faz todas essas curvas. E a trajetória 3, que vai em linha reta. Aí, a gente é pra ler as afirmativas a seguir e dizer quais são verdadeiras. Então, vamos ver, ó. O campo elétrico tem a mesma intensidade nos pontos A e no ponto B. Olhando o campo elétrico aqui, o campo elétrico são essas retas paralelas aqui. Retas paralelas indicam que o campo elétrico, no caso aqui, o nosso campo elétrico, é uniforme. Porque são retas paralelas, né? Então, o campo elétrico vai ter o mesmo valor em todos os pontos, porque é um campo elétrico uniforme. Então, a 1 está verdadeira. A 2 diz o seguinte, O trabalho realizado para levar a carga elétrica de A para B depende da trajetória escolhida. Gente, o trabalho depende do quê? Depende da carga e da diferença de potencial de A para B. Depende da trajetória? Não. Então, o trabalho não depende da trajetória, tá? Não depende da trajetória. Depende apenas da carguinha de prova e da diferença de potencial. Então, torna essa segunda falsa. Ou seja, a gente já elimina essa aqui, elimina essa aqui, elimina essa aqui e elimina essa aqui. Ou seja, a gente já sabe que a 3 está correta. Vamos ler a 3. Entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial elétrico, cujo módulo pode ser determinado pelo produto do módulo do campo elétrico pela distância. Então, entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial elétrico, cujo módulo pode ser determinado pelo módulo do campo elétrico e a distância. É a formulazinha lá da diferença de potencial, que é o campo elétrico, né? Vezes a distância, certo? Que é aquela formulazinha lá da diferença de potencial. Então, é correta. É a 1 e a 3 que são as corretas. Ok? Ou alguma dúvida aqui? Todas essas a gente trabalhou e fez conceitual, tá? Vamos para a quarta. A quarta também foi conceitual e a gente também trabalhou ela. Então, a quarta. A figura abaixo representa, em corte, três objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados, e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor que em quais desses objetos o campo elétrico é nulo? Em quais desses objetos o campo elétrico vai ser nulo, gente? Em todos eles? Em todos? O que vocês acham? Também acho que só em todos. Exatamente. É que a forma não interfere. Oi? É que a forma não interfere. Exatamente. Em todos eles. Perdi minha caneta. Achei. Em todos eles. Porque a forma não interfere, pessoal. Até porque aqui fala, ó. A superfície de cada um dos objetos está carregada. É só a superfície que está carregada. Só aqui, ó. Vou botar o sinalzinho de menos. Tanto faz. É só a superfície que está carregada. Se vocês lembrarem, quando eu passei isso aqui para vocês, eu mostrei alguns videozinhos sobre a gaiola de Faraday, né? Até o videozinho do filme, aquele Aprendiz e Feiticeiro, eles entravam numa coisa que era retangular. Na verdade, era um... uma gaiola, né? Então, depois tinha também uma pessoa tocando guitarra, né? Eu botei esse vídeo para vocês? Da pessoa tocando guitarra. Então, imagina o formato da pessoa. É um formato completamente irregular. A pessoa não é uma esfera. Então, é em qualquer um dos três. Tá? Qualquer um dos três. Não importa se for uma pirâmide, se for qual figura for. As cargas se acumulam na superfície e dentro, o campo elétrico dentro sempre vai ser nulo porque não tem passagem de corrente elétrica aqui dentro, tá? Aqui dentro não tem passagem de corrente elétrica. Então, a próxima, que é a sexta questão já. Próxima, sexta questão. Vou ter que tirar meu WhatsApp do PC. A próxima questão é uma questão sobre... sobre efeito fotoelétrico. Deixa eu só olhar, se não é um aluno me chamando, não. O efeito fotoelétrico interpretado corretamente pelo físico Albert Einstein em 1905 enuncia que uma luz incidente sobre a superfície de determinados metais pode arrancar elétrons. Então, aqui ele fala de arrancar elétrons, né? Dessa superfície por causa da interação entre a radiação e a matéria caracterizada pela absorção dos fótons e pela liberação de elétrons. A respeito da interpretação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico é correto afirmar que... Então, vamos ver aqui. A letra A. Existe uma frequência limite abaixo da qual esse efeito não ocorre mesmo que se aumente consideravelmente a intensidade da luz incidente sobre o metal. Não tem uma frequência limite. Desde que se jogue luz em cima do metal vai ter liberação de elétrons. Não tem um limite de frequência. Todos os metais possuem a mesma função trabalho que é responsável pela ejeção dos elétrons cinéticos do metal. Gente, a função trabalho é específica de cada metal. Cada metal vai ter a sua própria característica dentro do efeito fotoelétrico. Então, está incorreta. A letra C. Ocorre um espalhamento por um elétron devido à colisão com um fóton de momento linear igual à constante de Planck dividida pelo comprimento de onda da luz. Exatamente. Isso aqui é o que dá origem àquela formulazinha do efeito fotoelétrico. Essa número 5 aqui não existe. Eu esqueci de apagar, né? Eita. A luz incidente no metal é composta por fótons dotados de uma energia dada pelo comprimento de onda vezes a constante de Planck. Não, é a constante de Planck dividida pelo comprimento de onda. Se a gente voltar lá na apostila de vocês e olhar a gente tem a formulazinha da constante de Planck. Deixa eu abrir aqui. Eu estou com a apostila de vocês. É física D. É a apostila 5. Vamos ver. Vou pegar a formulazinha. É esta daqui. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando. Cadê? Constante de Planck. Quando a gente quer achar a gente não acha, né? Depois eu acho ela aqui. Não quero perder muito tempo. Alguma dúvida nessa questão? Ela estava toda naqueles nossos resumos lá que a gente fez, tá? Ah, gente. Se tiverem alguma dúvida, vocês gritam, tá, gente? Essa aqui. Vou ver se eu consigo ampliá-la um pouquinho. Nós temos sobre o efeito fotoelétrico. Essa aqui era de múltipla escolha, tá? Tinha mais do que uma correta. Só que tinha que acertar todas para ter ela integral. Não consigo fazer ela proporcional, tá? Então, a natureza da luz é um tema que ocupa os estudiosos desde a antiguidade. As teorias corpuscular e ondulatória buscam a preferência de cientistas famosos para explicar fenômenos importantes da ciência. No entanto, após o experimento da fenda dupla de Thomas Young em 1802 e da explicação do efeito fotoelétrico realizado por Albert Einstein em 1905, vejam bem, é 100 anos depois, né? A ideia da dualidade onda-partícula da luz foi aceita pela comunidade científica. A experiência da fenda dupla consiste em fazer a luz passar por duas fendas em uma placa e observar o padrão de franjas listras claras e franjas listras escuras. Já o efeito fotoelétrico consiste em incidir luz sobre uma placa metálica para arrancar elétrons. Então, considerando o que foi exposto acima, é para marcar as alternativas corretas. Tanto a teoria corpuscular quanto a teoria ondulatória da luz explicam o padrão de franjas claras e franjas escuras no experimento da fenda dupla. Lá naquele videozinho que a gente viu até mostrava que a teoria corpuscular não tem como passar as bolinhas de luz por essas fendas. Não tem como explicar as franjas. Então, essa primeira aqui é falsa. No experimento de Yang, a obtenção do padrão de franjas claras e escuras ocorre por meio do fenômeno de interferência construtiva e interferência destrutiva das ondas. Logo, a explicação do fenômeno é ondulatória. Ele, na verdade, a gente tem a obtenção do padrão de franja clara escura por meio do fenômeno da interferência construtiva e interferência destrutiva. é verdade. Por que eu não tenho essa como correta? Deixa eu checar aqui. Ok. Professora, essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Ela está correta, sim. Está correta, sim. É verdadeira. É verdadeira. O efeito fotoelétrico o efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein pela teoria ondulatória da luz. Não. O efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein pela teoria ondulatória da luz. Não, né? Na verdade, a teoria ondulatória da luz foi explicada por Einstein através do efeito fotoelétrico. É o contrário. Então, essa aqui é falsa. Exato. A formação do padrão de franjas claras e escuras no experimento da fenda dupla de Young foi explicada pela teoria corpuscular da luz em que as partículas da luz fótons sofrem o fenômeno de interferência. Também não. Essa aqui também é falsa. os fenômenos de interferência e difração são mais bem representados pela teoria ondulatória da luz enquanto que o fenômeno o efeito fotoelétrico é mais bem representado pela teoria corpuscular. É verdade. Isso aqui é verdade. Porque o efeito fotoelétrico ele arranca partículas então ele vem mais para a teoria corpuscular. no efeito fotoelétrico para arrancar os elétrons da placa a luz deve ser formada por partículas com uma energia mínima que é proporcional à frequência da luz. Isso aqui é verdadeiro. tá? Então tá aqui as três alternativas verdadeiras. Ok? Isso aí. Tá certo. Vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão de cálculo. diz o seguinte um objeto pode ser detectado fazendo-se incidir sobre ondas sobre ele com um sonar ou com um radar desde que o objeto seja maior que o comprimento de onda das ondas incidentes. Aqui tem uma separaçãozinha. Os morcegos podem detectar ondas ultrassônicas de 100 kilohertz 100 quilo quilo é 10 na 3 tá? É mil hertz por meio das quais detectam objetos tão pequenos quanto os insetos. Sendo a velocidade do ultrassom no ar 340 metros por segundo o tamanho mínimo que os morcegos podem detectar em centímetros é então a gente quer saber o comprimento dessa onda aí a gente vem para o vem lamber ferida para encontrar o comprimento de onda nós temos uma velocidade de 340 metros por segundo a gente quer o comprimento de onda e nós temos uma frequência de 10 na 5 tá? Eu vou colocar aqui 10 na 5 porque 100 é 10 na 2 com 10 na 3 dá 10 na 5 o nosso comprimento de onda vai ficar 340 dividido por 10 na 5 o comprimento de onda vai ficar 340 o 10 na 5 vai subir com 10 na menos 5 eu posso isso aqui tá em metros eu vou ajeitar isso aqui tá? eu posso tirar essa notação científica então que vai ficar 0,12345 0,00 não, deve ficar 1,2,3,4 5 metros de metros para centímetros é andar duas casas então eu vou ter o comprimento de onda 0,34 centímetros porque o meu problema tá pedindo em centímetros dá essa alternativa aqui ok pessoal tranquilo ou alguma dúvida nessa continha aqui tranquilo até aí ninguém tá com dúvida tá tudo tranquilo ou já dormiram aí vamos lá então espera aí um segundinho a próxima questão foi a que mais teve erros tá a que mais teve erros um ouvinte ouve um palestrante em um grande salão em um dado momento da palestra o ouvinte muda de lugar e nota e nota que a voz do palestrante parece mais intensa embora o novo lugar não seja mais próximo da fonte sonora após um intervalo o ouvinte volta a trocar de lugar e tem a impressão de que as palavras pronunciadas pelo palestrante ficam difíceis de entender porque parecem sobrepostas não chega a ser um eco parecem sobrepostas tendo em vista o enunciado podemos concluir que os fenômenos sonoros representados pelo ouvinte gerados pela geometria do salão de palestras foram respectivamente bom pessoal reforço é quando fica mais intenso então a primeira é reforço tá reforço é quando elas ficam mais intensa depois quando o som fica mais difícil de entender porque fica sobreposta é porque tem uma reverberação o eco é quando é quando a gente identifica com bastante com bastante a gente realmente identifica as palavras eco 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 a reverberação não a reverberação é quando a gente sente uma um prolongamento na voz parece que que tem um puxadinho no final da voz fica meio bem sobreposto mesmo então aqui vai ser reforço e reverberação interferência teria que ter mais uma pessoa falando mais um outro som pra interferir por isso que não é interferência a interferência teria que ter outro som pra dar interferência oi o enunciado ali tá dizendo que é difícil de entender porque tem outros sons que estão sobrepondo não porque parece porque parecem sobrepostas a outros sons parecem parecem sobrepostas a outros sons parecem parecem não tá dizendo que tem outros sons sobrepostos e é essa sensação da reverberação ela dá a impressão de que tem essa esse puxadinho no final ela dá a impressão que tem outro som parecem ali no meio ele não tá afirmando que tem outro som sobrepondo entendeu é mais ou menos porque também poderia ser interferência não interferência seria se tivessem outro som sobrepondo ele não afirma que tem outro som sobrepondo ele tá dizendo que ele tem a sensação de outro som sobrepondo parecem parecer ele não tá afirmando que tem tá então não tem outro som sobrepondo ele tem uma sensação de sobreposição apenas isso tá ele tem uma sensação a gente tem que cuidar muito com as pequenas palavras tipo aquele sempre nunca sabe e isso aqui é o parecem ele tem essa sensação de sobreposição mas não é interferência é a reverberação tá reverberação a interferência dentro do som já é bem uma sensação bem diferente não é interferência reforço e reverberação se fosse com certeza sobreposição aí poderia ser interferência tá mas não é com certeza é parecem essa que faz a diferença a última questão então que vocês tinham é essa aqui dois sons no ar com mesma altura diferem em intensidade então tá falando de altura e intensidade aí a gente tem que lembrar o que é a altura e o que é a intensidade altura tem a ver com a frequência altura tem a ver com a frequência do som e intensidade tem a ver com a amplitude cuidar para não confundir porque a amplitude é justamente a altura da onda né tem a ver com a amplitude então o que que a gente tem aqui o mais intenso tem em relação ao outro o que que ele vai ter em relação ao outro apenas maior amplitude tá só apenas maior amplitude porque a amplitude não vai alterar a velocidade de propagação nada disso só apenas maior amplitude mais nada tá pessoal então essa era a nossa P2 semana que vem nós vamos ter a segunda chamada eu acho que só uma pessoa não fez a P2 vou puxar a orelha porque podia ter feito né tava bem tranquila de fazer ela tava bastante teórica todas as respostas tinham na apostila tá então não tinha muito muita dificuldade pra gente fazer essa nossa P2 aqui então pessoal vamos ver então as dúvidas da nossa aula passada sobre capacitores eu deixei pra vocês pra fazerem as questões ainda em casa tinham algumas questões de capacitores pra vocês fazerem alguém fez as questões tentou trabalhar ou não deu tempo não deu tempo eu passo o nosso fizeram tiveram alguma dúvida sim alguma questão três questões eu tive dúvida ok eu posso corrigir elas que eu já deixei pronto da física 6C 12 da aula 12 se não der tempo a gente faz semana que vem não tem problema nenhum quais foram as questões Igor que teve dúvida é a 6 a 13 e a 17 tá vou pegar elas aqui a 6 eu vou levar pro quadro então a 6 peraí a 6 a questão a questão a 13 a 13 e a 17 certo? 6 a 13 e a 17. São ótimas questões. E a 17. Ok, já peguei as três. Vou dar uma aumentadinha nelas aqui. Compartilhar com vocês. Vou botar aqui. Vamos compartilhar. Aqui. A questão 6. Então vamos analisar a questão 6, que ela é teórica. Para a gente analisar a questão 6, a gente tem que pegar algumas formulazinhas primeiro. A capacitância de um condutor plano de placas paralelas é diretamente proporcional à área de suas placas. Para responder a 1, a gente tem que ter a fórmula da capacitância, aquela que é a fórmula que depende da geometria, que é essa aqui. Que depende do dielétrico, que é do meio que está entre as placas, da área e da distância entre as placas. O que acontece? Aqui, olhando pela fórmula, a gente já vê que a capacitância é diretamente proporcional à área das placas. Se a gente olhar pela formulazinha, a gente já vê. Lembram que se estiver na mesma linha, é diretamente proporcional. Então, a capacitância é diretamente proporcional à área entre as placas. Verdadeiro. A segunda. Se duplicarmos a distância entre as placas de um capacitor, sua capacitância duplica. Olha para a formulazinha aqui. A capacitância e a distância entre as placas, ela é inversamente proporcional. A gente até escreve dessa forma assim. Capacitância é diretamente proporcional à área. Capacitância é inversamente proporcional à distância. Essa aqui é a forma científica de escrever a proporcionalidade, tá? Dessa forma assim. Então, a capacitância é diretamente proporcional à área. Vou escrever aqui do lado. Deixa eu escrever. A capacitância é diretamente proporcional à área. E aqui embaixo nós temos que capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, nós temos essas duas relações aqui, tá? Que a gente consegue tirar da formulazinha. Então, essa aqui é falsa. Olhando aqui, bom, então a gente já sabe que essa aqui é falsa, é errada, essa é errada, essa é errada. Agora a gente tem que ver a terceira. Se duplicarmos a carga de um capacitor, a gente vai para a outra formulazinha da capacitância, que é capacitância igual à quantidade de carga dividido pelo potencial. Então, aqui, ó, a gente pode tirar daqui outra relação, ó, que é capacitância diretamente proporcional à quantidade de carga e a capacitância é inversamente proporcional ao potencial. Então, aqui a gente tira mais duas relaçõezinhas, ó, capacitância é diretamente proporcional à quantidade de carga e a capacidade de carga dividido pelo potencial, tá? Ao potencial, tá? Então, a gente vê que essa três aqui, que essa três, que eu perdi as minhas questões. Se duplicarmos a carga de um capacitor, sua capacitância duplica. Ué, por que eu tenho ela como falsa? Se duplicarmos a carga de um capacitor, a capacitância duplica. Ah, tá. É porque, na verdade, é assim, ó. Q é igual a C vezes V. O que varia é isso e isso. A capacitância permanece... A equação correta é essa aqui, ó, tá? Deixa eu alterar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Nessa análise que a gente faz aqui, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui não tá correto. A primeira tá correta. Essa aqui não. A gente não analisa a capacitância através da carga e da... E da diferença de potencial. Do potencial, tá? A gente analisa a capacitância através do dielétrico, dielétrico, da área e da distância entre as placas. Essa análise aqui, sim, a gente consegue fazer. Essa aqui não, porque essa fórmula é dessa maneira aqui, ó. Onde o que varia... Isso aqui é uma equação, é uma função do primeiro grau. O que varia é a quantidade de carga e o potencial. A capacitância, nesse caso aqui, é uma constante, tá? A capacitância é uma constante, por isso que ela não vai variar nesse caso aqui. O que varia é a quantidade de carga e o potencial. Tá? Nesse caso aqui, ela é falsa. Então, somente a 1 é que tá correta. Tá? Porque o que varia, nesse caso, é a quantidade de carga e o potencial. Ok? Entendido ela? Sim. Era três que eu tinha errado mesmo. É, tu viu? Eu fui pelo mesmo... Eu ia pelo mesmo pensamento agora. Mas não é, tá? Não é. Muita atenção nessa hora. Não faz igual eu. Vamos pra 13. Deixa eu olhar a minha 13 aqui. Dá uma relembradinha. Ok. O circuito é composto de um gerador com resistência interna desprezível, um interruptor inicialmente aberto, um amperímetro ideal, um resistor e um capacitor. Fecha-se o interruptor, então a gente fecha essa chave aqui, né? Fecha aqui. Fechou a chavezinha. Começa a passar corrente ali. E espera-se que a leitura do amperímetro indique zero. Então, quando entra tudo em equilíbrio aqui, né? Lembra que para de passar corrente elétrica. Por causa do capacitor aqui dentro do circuito. Nessas condições, pode-se afirmar que a tensão no capacitor em volts será igual a... Pessoal, quando para de passar corrente elétrica aqui dentro, a tensão no capacitor é igual a tensão que tem no gerador. O capacitor, que é 12 volts. Tá? O capacitor, ele entra em equilíbrio com o gerador. No comecinho, vai ter uma passagemzinha ali de corrente, porque vai passar os elétrons, né? Tanto do capacitor para o gerador ali, até equilibrar as placas com o gerador. Mas aí para de passar corrente elétrica. Mas é muito instantâneo isso. Muito instantâneo. Aí para de passar corrente elétrica e tudo entra em equilíbrio ali. Tá? Quando o gerador, o capacitor está dessa forma dentro do circuito. Aí, é essa parte aqui, ó. Eu acho que tem aqui nas nossas aulas anteriores, nos slides anteriores dos capacitores. Deixa eu dar uma olhada. Aqui que fala da área. Aqui, em algum momento eu sei que eu falei com vocês. Aqui, eu acho que foi nessa questão aqui que eu comentei com vocês sobre o voltímetro, ó. Após o capacitor atingir a carga plena, né? Quando ele atinge a carga plena, ele entra em equilíbrio com o gerador, tá? Então, sempre ele vai entrar nesse equilíbrio aí com o gerador. Por isso que é 12 volts. É a letra E. Entendido essa? Sim, eu podia ter usado aquela fórmula do gerador, né? Por exemplo, tensão igual a eletromotriz menos R. Porque o R vai dar igual. É isso, o R é zero vai dar igual. Entendi. Obrigado. A próxima, então, é a 17. Ô, professora. Oi? Você também pode dar uma olhada na 11. A 11 nós fizemos na aula passada. Ela tá aqui, ó. Mas eu posso fazer, porque é a 11 e a 12. A 11 nós fizemos na aula passada. Ela tá aqui, ó. A gente fez ela. Ela tá no PDF de vocês, mas hoje eu vou mandar ele de novo, tá? Ela tá aqui, ó. Pode ser? Tá, eu já tirei um print dela. Tirou um print? Não, eu mando de novo no grupo de vocês, tá? Que hoje vai esse PDF aqui, que aqui tá junto a P2, tá aqui junto. Então eu vou mandar esse PDF de novo, tá? Vai toda a aula de capacitores de novo, com mais essas questões que a gente tá resolvendo agora. E a P2. Pode ser? Aí já vai de novo. A 17. É que eu acho que não vai dar tempo. Então vamos ver a 17. 17, 17. Deixa eu minhas folhas aqui. Vamos ver a 17. No circuito. Vamos ver. No circuito esquematizado abaixo, deseja-se que o capacitor armazene uma energia elétrica. Então nós temos uma energia de 125 microjoules. As forças eletromotrizes são consideradas ideais e de valores. Então nós temos duas forças eletromotrizes aqui. E1. Que é... E1 é 10 volts. E2 é 5 volts. Assinale a alternativa correta para a capacitância C do capacitor. Bom, pessoal. Primeira coisa. Nós temos que fazer pela formulazinha da energia. Primeira coisa. A gente tem que achar a DDP do circuito. Primeira coisa. Achar a DDP do circuito. Vou botar aqui. DDP do circuito. Vocês estão vendo que cada um no circuito está viradinho ali? Ó. Um tem o mais, outro tem o menos para um lado, outro tem o mais e o menos para o outro lado. Esse aqui é de 10 volts. E esse aqui é de 5 volts. Se os dois estivessem para o mesmo lado, o mais e o menos, a gente poderia dizer com certeza que eram dois geradores. Mas dessa forma como eles estão, um é gerador e o outro é receptor. Como nós vamos saber quem é quem? O gerador sempre é o de maior voltagem. Então, esse E1 aqui, com certeza, é um gerador. E esse E2 é um receptor. Então, num circuito, o gerador dá a voltagem e o receptor come essa voltagem. Então, a DDP do circuito vai ser 10 menos 5. A DDP do circuito vai ser 5 volts. Para a gente fazer agora, a gente vai ver a quantidade de carga que passa nesse circuito. Nós vamos ver a quantidade de carga que passa no circuito. Da seguinte forma, a energia é a quantidade de carga vezes a DDP que passa no circuito, dividido por 2. Então, a energia é 125. Eu vou deixar o micro fora, porque eu vou ter a quantidade de carga em micro, tá? Vezes 5, dividido por 2. 5Q, 125 vezes 2, vai dar 250. 250 dividido por 5, eu vou ter 50 micro coulombs. Essa aqui é a quantidade de carga que nós temos, então, passando no circuito. Vou para cá. Agora, a gente vai para a formulazinha, que é aquela formulazinha da capacitância. Então, nós temos a quantidade de carga que está circulando no circuito. Eu vou tirar o micro. Vezes a DDP do circuito. E a gente vai achar a capacitância que tem ali. Então, a nossa capacitância vai ser 10 micro farad. Essa questão realmente é uma questão que exige um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de puxar algumas outras coisas aqui. Eu passei isso aqui para vocês também, que é a parte da energia, tá? Também tem na apostila de vocês. Então, pessoal, é isso aqui. Depois, eu já já passo para vocês em PDF, tá? Bem tranquilo. E eu vou fazer a nossa chamadinha rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Tá ok? Então, vamos lá. Bem rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui para eu não derrubar meu copo d'água. Eu sou desastrada. Vamos lá. Vou começar pelo terceiro em. Bem rapidinho, então. Ana, Beatriz e Bruna. Ana, Beatriz e Bruna. Alguém aí? Beatriz e Bruna. Caio, Davi e Stefani. Ok. Gabriel, Henrique e Igor. João Vitor, Júlia e Kaique. Presente. Ok. Larissa, Lauro e Lucas. Larissa, tá aí? Lucas Rigueto. Lucas Martins. Lucas Gonçalves. Luiz, Luiz Carlos. Luiz Felipe. Marcelo, Natália. Nicole e Patrick. Presente, professora. Tainá e Vinícius. Presente, professora. Ok. Terceiro Ema, então. Oi. Professor. O que a professora deu presente para mim é que eu tive que dar uma saída rapidamente. Deu uma cochilada? Não tem problema. Não, não. Não tem uma cochilada. Não tem problema. Vamos lá. Eu fui fazer um subgrilhos, professora. Ah, tá. Ok. Aline. Tem problema. Bernardo, Brian. Ok. Camille, Cecília. Cintia. Camille e Cecília estão aí? Deixa eu anotar, então. Camille, Cecília. Daniele, Eduarda. Ok. Emili, Eric. Presente. Oi. Emili. Eu vi a Emili aqui antes. O Gabriel, Abreu, o Gabriel Costa. O Guilherme. Guilherme. As Júlias. Júlia Paiva. Estão aí? Júlio, Chiara. Júlio, Chiara. Se alguém de vocês estiver aí, pessoal, e receber a comunicação da ausência, coisa e tal, me chama, tá? Não tem problema. Leonardo, Letícia. Ok. Luiz Otávio, Manuela. Manu tá aí. Luiz Otávio. Maria Clara. As duas. Luiz Otávio. A Soares estava aí antes. Oh, Caio chegando no fim da aula. Oi, Caio. Oi, Ana. Eu sei. Tá ok, Ana. A Maria Clara Soares não tá. A Maria Clara. Ah, tá aí? Ok. Maria Eduarda tá aí. Maria Eduarda tá por aí? Mariana. Maria Eduarda. Mariana Samara e o André. Ok. Então, qualquer coisa. Ó, pessoal. A Beatriz, a Bruna, o Caio, que chegou agora. A Larissa, o Luiz Felipe e o Marcelo. A Camília, a Cecília, a Emile, o Júlio, a Chiara, a Luiz Otávio e a Maria Eduarda. Tá? São os que eu dei falta. Não responderam aqui. Qualquer coisa, vocês me chamem. Júlio, tu tá aí? Ok, viu? Tudo bem, então. Tá anotadinho. Se acusem, tá? Pessoal, uma ótima semana pra vocês. Semana que vem, na terça-feira. Então, a gente começa com a parte de magnetismo, tá? Preparei um material bem legal pra vocês. Pra nossa parte nova. Ah, eu não vi, Júlio. Desculpa, tá? Então, uma ótima semana pra vocês. Qualquer coisa, me chamem. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. Tá bom? Até terça-feira. Um abraço pra vocês. Uma ótima semana. Tchau, professora. Tchauzinho, gente. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, gente. Uma ótima semana.